Foi executado com vários tiros na BR-343, em frente à ABB. Informações preliminares de que um carro branco, ele deu sinal e acabou matando o rapaz. É o caso da atualização, é o... A investigação por conta da DHPP. Detalhes com o Felipe Reis. Vamos trazer agora na tela do nosso MN40 Graus. O DHPP Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa está investigando a morte de João Alexandre Neto, de 34 anos, conhecido como Janjão da 300. Ele foi assassinado a tiros na Avenida João 23, Zona Leste de Teresina. No momento do assassinato, Janjão da 300 estava em uma motocicleta trabalhando como entregador delivery. Ele prestava serviços para uma pizzaria aqui em Teresina. O coordenador do DHPP, delegado Francisco Costa Ubareta, nos explicou como foi a dinâmica do crime. Ele passou a ser seguido por indivíduos num carro branco, que ao emparelhar, efetuar disparos de arma de fogo. Ele foi atingido por três disparos nas costas e um na região auricular. Ele caiu praticamente na porta de entrada do crudo. A moto saiu ainda se arrastando a uns 40 metros. Teve morte no local. Fizemos o atendimento. Entrevistamos pessoas que estavam lá, bem como familiares. Foi dito que em 2012 ele foi levado para a central portando droga ilícita. Foi feito um TCO, ele disse que era de uso pessoal. Ele trabalhava em delivery, depois ultimamente estava trabalhando numa pizzaria. Inclusive estava com a bolsa, mochila nas costas. Então agora a polícia civil, através do DHPP, vai saber a história daquele cadáver que estava no chão. Por que que mataram ele. E enfim, toda a dinâmica daquele homicídio. No homicídio, no homicídio doloso, obrigatoriamente, nós temos uma motivação. Ele estava trabalhando nessa pizzaria. E agora nós vamos saber qual é o roteiro que ele fazia naquele dia. Se ele estava trabalhando ainda lá. E ontem qual foi o roteiro de pedidos que ele recebeu. Aí agora a polícia está nessa investigação exatamente para saber o roteiro. Onde é que ele ia. O que é que ele recebeu. Aonde ele ia.